PSB. Pessoal. Pessoal, Presidenta. Pois não, Deputado Freixo. Presidente, o Podemos tiver a bancada. Deputado Freixo está com a palavra. Recupera o tempo, por favor. Presidenta, esse artigo 59 é uma vergonha. É você dizer que aquele produtor que mais desmatou, que mais prejudicou o meio ambiente, está sendo homenageado. Antes ele tinha que aderir ao Programa de Recuperação Ambiental voluntariamente e tinha benefício para isso. Porque esse artigo está dizendo que agora não. Que quem tem que notificar é o órgão público. Os mesmos órgãos ambientais que estão sendo desmantelados passam a ter responsabilidade no lugar do produtor, o que vai dificultar a fiscalização. E mais, depois de notificado, ele ganha um ano para ter que aderir. E se não aderir, olha que absurdo, Presidenta. E se não aderir, no lugar dele ter que recuperar a questão ambiental, ele pode só pagar uma multa. Então, depois de tamanho esforço para o Código Florestal, o que está se votando no artigo 59 é uma homenagem a quem mais desmatou, a quem mais degradou. É uma violação absurda de direitos humanos e de direito ambiental nesse momento no país. Solidariedade, senhora Presidente. Só um minutinho, como orienta? Só um minutinho, deputado. PSB. Deputado Freixo, para finalizar. A orientação do pessoal é voto não para que a gente possa retirar o artigo 59, que é o maior retrocesso nesse momento. Próximo.